Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de previsões, as previsões inclusive da semana, que a gente vai fazer com o Tarot dos Anjos para todos os signos. Então você vai poder ficar ligado aqui e entender qual a carta que sai para o seu signo, qual a mensagem que a gente tem aqui do Tarot dos Anjos para a sua vida nesta semana. Sempre indico para que você fique ligado nas previsões do seu signo solar, do seu ascendente e do seu signo lunar. E se você ainda não sabe sobre o seu ascendente ou a sua lua e o que isso significa, não esqueça que lá no meu site andremantovani.com.br você tem as consultas tanto de Tarot quanto de Astrologia. As consultas por WhatsApp você me manda duas perguntas e recebe as orientações do Tarot. E aí você pode escolher se você vai querer um estudo astrológico sobre o seu Sol, Lua e Ascendente, ou se você vai querer um estudo de vida falando sobre o seu destino baseado no seu nome e data de nascimento. Tanto um estudo como outro, acompanha sempre as duas perguntas que você vai me fazer e as orientações por áudio para você ouvir sempre que você quiser. Tudo isso aí no seu WhatsApp. andremantovani.com.br tem as consultas por e-mail e tem as consultas que eu faço por videochamada, com horário marcado. Aí você tem que falar lá com o pessoal que vai te atender com todo carinho. Vou ficar muito feliz de receber a sua pergunta, de poder orientar você. Afinal, a gente estuda o Tarot e a Astrologia para que o nosso mundo seja melhor, para que a gente seja melhor no nosso mundo e, consequentemente, fazer um mundo melhor. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, deixe seu like aqui, clica no sininho para você receber sempre as novidades do nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe o nosso vídeo porque isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer, a gente espalhar coisas boas. Envie esse vídeo para os familiares, para os colegas de trabalho, para os amigos, para aquelas pessoas que você sabe que ama Astrologia e Tarot. Tenho certeza que a gente vai espalhar sempre uma boa notícia num momento que, às vezes, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Quero te lembrar que lá no meu site, andreamantovani.com.br, também tem os cursos, cursos online, que você pode fazer de onde você estiver. Tem curso de Tarot, Baralho Cigano, Numerologia, Autoconhecimento, Curso de Magia. Tem tanto curso legal lá. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Todos os cursos são gravados, você tem muitos dias para assistir, tem certificado no final. E os cursos ficam disponíveis para você em até quatro meses, inclusive o de Baralho Cigano. Então, entra lá, se inscreve e comece já, porque eu posso ajudar você a se transformar, a despertar o tarólogo, despertar o terapeuta que há em você. Agora, a gente vai começar as previsões dessa semana, como eu disse, com o Tarot dos Anjos. E começando sempre pelo signo de Ares. Primeiro, o signo do Zodíaco, como a gente sempre sabe. Então, a carta que sai para você, uma carta difícil, hein? Carta do enforcado. Essa é uma semana em que você vai ter que se sacrificar um pouco mais, vai ter que enfrentar algum tipo de sofrimento, e alguma situação até muito delicada, uma situação kármica, onde você vai aprender muito, onde você poderá aprender muito, se não ficar de braços cruzados. Aliás, ficar de braços cruzados nem combina com os arianos. Portanto, essa é uma carta que diz assim, supere os obstáculos, seja forte, decidido, firme, vá em frente, porque os problemas estarão aí se apresentando na sua vida, e você vai ter que ser bastante resignado para aceitar o que não dá para mudar, e não ficar se colocando no lugar de vítima. Aí é o lado infantil de Ares. Não se coloque no lugar de vítima, enfrente os problemas, não fique deixando as coisas de lado, esse é o momento para você resolver velhas questões ou questões muito difíceis de você lidar. Boa sorte, preste atenção, semana kármica de muito aprendizado para o ariano. Signo de touro, a gente tem aqui a carta da força, uma carta muito interessante, porque ela fala da permanência. E permanecer, manter, são coisas que o taurino adora. E essa carta diz o seguinte, você deve permanecer firme com as suas convicções, você deve seguir firme com aquilo que você acredita, haverá força, vitalidade, e você vai conseguir vencer muitos obstáculos, talvez você sentirá aí algumas provações que a vida vai te trazer, mas os resultados serão bons. A carta da força também diz que você vai reconhecer o seu poder interior, a sua força, a sua coragem, a sua determinação. E pode ser, inclusive, uma semana boa para namoros. Então, aproveite, touro, essa é uma semana para não fazer mudanças, mas para seguir firme com aquilo que você acredita. Tenho certeza que vai ser uma semana para você receber energia boa e se conectar com o bem da vida. Boa sorte! Geminianos, temos aqui uma carta muito, muito legal para vocês. Carta do Imperador. Semana fala de estrutura, de estabilidade, melhora profissional, a vida se organizando, você deixando as fantasias de lado e lidando melhor com a realidade. Essa é a carta que fala de muito trabalho, mas também fala de boas realizações. Tudo que você se empenhar, tudo que você se predispor a fazer, vai ser bom. Semana boa para negociações materiais, para cuidar da casa interna, da casa externa, e focar no trabalho. Coloque energia na sua vida profissional, porque isso vai ser muito, muito interessante, porque pode, inclusive, ser uma semana de novas realizações, para você construir coisas legais na sua vida. Boa sorte, viu, gêmeos? Semana boa de trabalho, de riqueza e de poder. Signo de Câncer. Nosso primeiro signo de água, do zodíaco, e a gente tem aqui a carta da Lua. Carta também desafiadora. Embora na astrologia a Lua seja regente de Câncer, no tarô a Lua traz alguns desafios. Inclusive, falando do campo emocional. Então, Câncer, este é um momento para você cuidar muito do campo emocional. Essa é uma carta que indica a necessidade de você deixar os medos de lado. Não fique olhando para o passado. Esse é um momento para você não se deixar levar pelas inseguranças, e nem ficar fantasiando negativamente uma situação. Algumas situações do passado que não foram ou não ficaram resolvidas poderão voltar aí para que você resolva, para que você se liberte. Porém, a carta da Lua fala de um momento de bastante intuição. Então, se há algo positivo nesse momento de desafio para o canceriano, é seguir a intuição e se preparar para algumas mudanças que vão acontecer até de maneira inevitável. Boa sorte, Câncer! Vamos falar com os Leoninos. Signo do Sol, carta do carro, carta de direcionamento, de novas escolhas, novas decisões, bons caminhos. Essa é uma carta que, inclusive, diz que você é dono do seu destino. Você poderá controlar sua vida e poderá encontrar novas respostas e novas orientações. A carta do carro indica que você vai ser feliz, que você vai ter progresso na sua vida profissional, você vai ter progresso na sua vida material. E tudo isso, Leão, por conta da sua coragem, da sua independência. Tenha iniciativa. Evite conflitos e embates. Segue o que você quer fazer, vá em frente, mas sempre tendo um jogo de cintura quando necessário. A carta do carro fala que haverá melhora no trabalho, no campo do dinheiro, da profissão. Se mexa, não fique parado. Esse é o momento pra você buscar outras oportunidades também. O fato é que esta semana é uma semana de muito direcionamento e de muitos caminhos legais chegando pro Leonino. Vá em frente. Boa sorte, Leão! Chegamos ao signo de virgem, que semana passada teve uma semana um pouco difícil. Agora a gente tem aqui a carta da Imperatriz. Carta que fala de melhora, carta que fala de progresso, de prosperidade, de bons caminhos, de iluminação interior. Mas a Imperatriz é uma carta muito concretizadora. Então, é uma semana de realização. Melhora nas finanças, pode acontecer algum tipo de negociação, prosperidade, bons frutos sendo colhidos. É uma carta de boa comunicação também. Então, vida social de virgem essa semana promete ser boa, trazendo oportunidades e trazendo novos convites. Melhora na posição social ou melhora na posição profissional. É o que o virginiano pode esperar aí pra essa semana. Inclusive, a carta da Imperatriz é uma carta que fala bastante das realizações materiais, da prosperidade e da melhora financeira. Tudo isso abençoando a vida dos virginianos. Eu tenho certeza que os virginianos que estão assistindo, assim como eu, ficaram super felizes e estaremos aí de coração aberto pra receber essa positividade do universo. Vamos falar com Libra e a gente tem outro desafio aqui no Zodíaco, a carta do louco. Uma semana de instabilidade, onde as coisas poderão ocorrer de um jeito bastante diferente do que você planejou, do que você gostaria que tivesse acontecido. Então, é uma semana de muitos imprevistos, trazendo alguns obstáculos e trazendo desafios. Libra, saiba lidar com as surpresas. Ah, eu tenho um plano A? Faça um plano B, um plano C. E aprenda a brincar também com as mudanças inesperadas da vida. A carta do louco diz pra você não ser nem 8 nem 80. Agora vai ser a hora de você, Libriano, usar aquela diplomacia, aquele equilíbrio que o seu signo tanto nos ensina. Libra, essa semana pode acontecer alguma viagem inesperada, você pode planejar viagens e o acontecimento inesperado é sempre a situação que poderá ocorrer pra você aí. Então, espere por novidades, espere por coisas totalmente diferentes do que você está esperando, que pode ser uma oportunidade, inclusive, de você ampliar seus horizontes. Deixe a imaturidade de lado, porque isso não vai te ajudar em nada. Brinque mais com a vida, tenha leveza, isso só vai te fazer bem. Boa sorte, Libra. Chegou a vez a gente falar com o escorpião e a gente tem aqui a carta da Roda da Fortuna. Excelente carta, falando de mudanças, mudanças positivas, benéficas, inesperadas, prosperidade, alegria, vida nova, a boa sorte chegando na vida do escorpiano, trazendo uma melhora. É até, inclusive, uma carta que fala dos presentes inesperados da vida. A roda vai girar, nada vai permanecer como está, se está faltando amor, vai vir amor, está faltando dinheiro, vai vir dinheiro, está faltando oportunidade, vai vir oportunidade. Quais as mudanças que você espera? Mas também lembre-se que poderá acontecer mudança que você também não espera. Aqueles presentes mesmo que chegam para fazer a nossa vida diferente, para trazer bastante motivação. Esteja conectado com o universo, esteja de coração aberto. Eu sempre digo que nós somos um imã, então não adianta o universo conspirar e a gente não está ligado nisso. Então, é uma semana de bastante modificação, de bastante movimentação e de bastante alegria na vida do escorpião, trazendo melhora e trazendo prosperidade. Boa sorte para vocês! Agora eu quero falar com o Sagitariano, que tem aqui a Carta da Temperança, semana de moderação. Vai com calma, não seja muito radical, nem extremista, nem megalomaníaco. A Carta da Temperança pede paz, tranquilidade. Inclusive diz que você deve seguir o caminho com ponderação. Será que você não pode pensar um pouco melhor a respeito de um perdão, Sagitário? Quem será que você precisa perdoar? Você mesmo? Alguém? Alguma situação? Qual é o aspecto da vida que você precisa ficar de acordo, aceitar mais, ser mais resiliente? Acho que vale essa reflexão e se você fizer esse questionamento interior, isso vai te ajudar bastante a encontrar novos caminhos. Semana de proteção, para você deixar as coisas fluírem e contar com bons amigos que chegarão aí no seu caminho. O que o Sagitariano adora, né? Estar perto dos amigos. Mas sempre lembrando que é uma semana de moderação, de tranquilidade e de paciência também. Boa sorte, Sagitário! Vamos falar com os Capricornianos e a gente tem a Carta do Mundo. Melhor Carta do Tarot, dizendo que pode ser uma das melhores semanas do ano para o Capricorniano, trazendo realização, trazendo felicidade, trazendo progresso, nova vida, um novo mundo se abrindo para Capricórnio. Melhora no dinheiro, melhora no amor, melhora na saúde, melhora no campo espiritual. Você vai sentir a pessoa mais feliz do mundo. Capricórnio, aproveite. Nada de inflexibilidade, saiba receber as bênçãos e oportunidades da vida. você plantou, você cuidou desse jardim, agora é hora de colher as flores e os frutos positivos da jornada. Então, será sim uma semana de realização, de contentamento, mas não esqueça da gratidão. Quanto mais gratidão você tiver essa semana, quanto mais agradecimento você fizer pelas coisas que você alcançou até aqui, mais caminhos vão se abrir na sua vida. Boa sorte e tenha certeza que será uma semana de felicidade, Capricórnio. Aquário, qual será a carta que sai pra você essa semana? E a gente tem aqui a estrela. Sua estrela está brilhando e vai brilhar nos próximos dias. Semana de mais felicidade, de mais esperança. É uma carta que inclusive fala pra você olhar com otimismo pro seu momento presente, pro futuro. Bons acontecimentos surgindo. e essa também é a mensagem que fala você terá uma ligação direta com o plano espiritual. Esteja aberto a isso, esteja atento a isso. Peça e você vai receber boas notícias e bons acontecimentos. Sua estrela está brilhando, as pessoas olharão pra você de um modo diferente e você vai conseguir passar tudo aquilo de bom que você tem. E sempre precisando conservar o otimismo que é tão aquariano pro futuro. então esse olhar positivo pro futuro vai te ajudar a ter bastante alegria e a ter bastante felicidade. Semana bem legal. Aproveite uma excelente vibração chegando pra você aquário. Signo de peixes temos aqui a carta do Papa. Essa é a carta que fala da proteção divina. É uma carta que mostra a necessidade que você vai sentir de se conectar com o seu sagrado, isso independente de religião. Mas também pode ser o momento de você procurar um bom terapeuta, um astrólogo, alguém que possa te orientar e te mostrar caminhos. Ou então um grande amigo sábio, verdadeiro, que de repente vai ter as palavras certas pra te aconselhar. Essa carta também promete algum tipo de união, de sociedade ou associação, trazendo mais seriedade pras suas relações. Semana extremamente positiva, feliz, abençoada, siga em frente, peixes. Semana também pede pra você se voltar pro seu autoconhecimento, estudos, leituras, novos cursos, tudo que possa promover o seu autoconhecimento ou trazer novos conhecimentos pra sua vida serão muito bons. Boa sorte, peixes, espero que você tenha uma excelente semana. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar aqui o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas que você tem aí perto de você, vamos espalhar coisa boa, isso ajuda muito o nosso canal. E você pode me seguir também em outras redes sociais. Tem TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, só você colocar André Mantovani com dois Ns no final que você me encontra. Em cada rede social eu coloco conteúdos diferenciados diariamente. E se você quiser, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O meu site, andré Mantovani.com.br e também todos os links das minhas redes sociais. Espero que você tenha uma excelente semana, que aconteçam coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Te espero com mais vídeos aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau.